O último censo da população em situação de rua de São Paulo indicou que apenas na maior cidade do país existem mais de 24 mil pessoas vivendo nas calçadas, um aumento de 53% em relação à última contagem em 2015. Tem mais gente dormindo ao relento em São Paulo do que a população total de 70% das cidades do Brasil. Mesmo assim, o número pode ser subestimado. É o que conclui o coordenador do Movimento Nacional da População de Rua, Anderson Lopes de Miranda. Em fevereiro, em uma entrevista para a revista do Instituto Humanitas Unicinos, Anderson disse A gente viu muitas irregularidades. Teve caso de, três horas antes do censo, acontecer a ação de zeladoria da prefeitura, varrendo a população de rua para outros lugares para não ser recenseada. Fomos fazer o recenseamento na Cracolândia e horas antes teve a ação da Guarda Civil Metropolitana. Os dados não batem com as informações obtidas no Cadastro Único da própria prefeitura, que registra cerca de 30 mil pessoas em situação de rua. É muito difícil até mesmo contar a população de rua no Brasil e mais difícil ainda conseguir traçar um perfil dessas pessoas. Os levantamentos do IBGE, por exemplo, são feitos por domicílio. Logo, quem mora na rua não entra neles. No último levantamento, foram encontradas em apenas um dia, 5 mil pessoas vivendo nas ruas, a maioria aqui no centro do Rio de Janeiro. O problema é que essa pesquisa já tem quase dois anos e, por falta de atualização nos dados, a prefeitura não sabe hoje de onde vem, quem são essas pessoas e nem o tamanho dessa população de rua. O relatório Cidadãos em Situação de Rua, dossiê Brasil, Grandes Cidades, lançado pela Universidade de Juiz de Fora, tentou fazer isso. Durante quatro anos, pesquisadores de diversas universidades mapearam os aspectos cotidianos da população de rua em oito cidades brasileiras. São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Curitiba, Vitória, Juiz de Fora, Fortaleza e João Pessoa. O estudo descobriu que o nível de escolaridade de quem mora na rua não é muito diferente da média da população brasileira. E que em Juiz de Fora, por exemplo, 72% dos que dormem nas ruas não são beneficiados por nenhum programa assistencial do governo. Os pesquisadores também desfizeram o mito de que moradores de rua não trabalham. Eles trabalham e trabalham em ocupações precárias, exaustivas, ligadas à força física. São vendedores ambulantes, coletores de material reciclável e engraxates. Em uma entrevista, mais uma vez, para a revista do Instituto Humanitas Unicinos, o sociólogo Igor de Souza Rodrigues, coordenador do relatório, observou o seguinte. Percebemos que grandes empresas e grandes negócios acabam se sustentando com essa força de trabalho. Por exemplo, o ramo da reciclagem não emprega quase ninguém na ponta. Então, as empresas que lucram com a atividade da reciclagem simplesmente sabem que existem essas pessoas, utilizam o trabalho delas para obter lucros, mas não a empregam e não lhes dão nenhum tipo de garantia, como a previdenciária. Além disso, são trabalhos insalubres em que a pessoa mexe diretamente no lixo. Constatamos que algumas pessoas trabalham de 12 a 14 horas por dia e dormem embaixo do carrinho que carregam o material reciclado. Ou seja, é uma pessoa que dorme dentro do seu instrumento de trabalho. Apesar de não ser apontado como o principal fator para que as pessoas estejam na rua, a falta de habitação conta. De acordo com a arquiteto e urbanista Raquel Romnick, o cada vez maior número de gente vivendo na rua também tem a ver com ações de remoção, despejo e perdas de moradia no geral. Em uma entrevista para o jornal da USP, ela disse É um fenômeno mais amplo, estrutural. É absolutamente necessário elaborar uma política robusta para enfrentar essa questão. Música Música